E aí, Alexandre Logueira, mais uma vez aqui com você. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a Americanas, sobre a Americanas Marketplace. E eu quero bater um papo muito sério com você e um papo muito direto com você. Inclusive, eu tô aqui com essa plaquinha que eu recebi, comemorando junto com os outros embaixadores da Americanas, um ano de Americanas como marca, depois de juntar duas empresas junto na formação do Conselho. Mas a minha conversa vai ser muito franca, ela vai ser muito direta. E ela não tem nenhum motivo ou nenhum objetivo de ser um comentário extremamente técnico sobre recuperação judicial, sobre diversos cenários que realmente eu não compreendo. E não são os total domínio meu. Mas o papo que eu quero fazer com você é com você, vendedor. E sim, também com você, comprador da Americanas ali dentro. Eu sei que a gente pode estar passando por um momento e, com certeza, a gente tá assim como todo mundo que trabalha na Americanas. Assim como mais de 40 mil pessoas, mais de 100 mil pessoas que vivem, direto ou indiretamente, desse negócio da Americanas. Um momento de tensão, um momento onde a gente realmente não sabe que pode acontecer. Mas um ponto que eu acho que a gente não pode fazer e um ponto que já ficou mais do que provado é que estigar fake news, a gente estigar inverdades, a gente soltar uma opinião sem nenhum tipo de embasamento, ele também não ajuda em nada a Americanas. Ele também não ajuda em nada os sellers. Ele também não ajuda em nada os compradores que estão lá dentro. Eu mesmo esses dias tava defendendo a continuação da compra dentro da Americanas, das pessoas continuarem comprando, pra pessoa que tava arrumando meu ar-condicionado na minha casa. Porque eu, como seller, a gente continua entregando os nossos produtos dentro da Americanas. diversos sellers continuam entregando os seus produtos dentro da Americanas. Eu falei com algumas pessoas que possuem hub, né, que são donos de hubs integradores, aonde a grande massa não tá pausando os seus anúncios da Americanas. Sabe por que que isso tá acontecendo? E naturalmente, quando a gente fala de um movimento de uma recuperação judicial, de a gente indo e tudo pode acontecer, tudo pode mudar, diversas coisas podem acontecer. Mas no cenário atual, da gente indo sim pra que o 3G continue apoiando e a gente continue tendo a Americanas, eu quero que a gente volte lá atrás. Eu não sei há quanto tempo você vende a Americanas. Mas eu vendo a Americanas desde quando ela tinha seis meses. Eu vi a Americanas engolir o Walmart. Eu vi a Americanas andar e correr muito à frente naquele momento, naquela época da C9. Eu vi a Americanas evoluir, passar a ter mais de 200 pessoas, 300 pessoas envolvidas diretamente com o seller, que somos nós. Eu vi, participei e participo até hoje, da gente sair de quase nenhum pedido, ou de nenhum pedido, que antigamente a Americanas vendia como Shoptime, como Submarine como Americana sozinha, e a gente passar a refletir em mais de 50% das vendas de toda a companhia. Então agora eu quero falar muito sério com você. Se qualquer pessoa que vá assumir a recuperação judicial, essas pessoas que estão tomando a frente, desde a diretora financeira anunciada, que também já participou de outras recuperações judiciais, ah, o novo CEO da companhia e etc. Da gente olhar pra dentro desse cenário, você acha mesmo que dentro de um cenário de recuperação judicial, eles vão fazer algo pra prejudicar o seller, pra prejudicar o vendedor? Já que a gente é um custo zero pra que a venda aconteça ali dentro, porque eu não tenho a necessidade do estoque como eu tenho num P. Você que tem o mínimo de relacionamento com as pessoas que estão envolvidas dentro da Americanas, e aqui eu não tô falando de Bolsa de Valores, e eu particularmente, sendo muito sincero, nunca investi em nenhum marketplace dentro de Bolsa de Valores, porque toda hora que acontece uma coisa boa pro seller, a ação cai. Quando acontece algo que eu acho que é ruim pro seller, mas é bom pro comprador, lá na frente a ação sobe. Então eu sempre preferi me deixar isento nessa parte, faço investimento em outras coisas, principalmente dentro dos meus negócios. Mas você acha que faz algum sentido eu prejudicar essa perna do negócio? Eu tô aqui realmente pra colocar nesse momento, gravando 19 de janeiro de 2003, um vídeo pra falar, que mediante a todos os pontos, inclusive sobre a mensagem recebida hoje, dentro como um parceiro de venda da Americanas, recebida pelo time da Americanas, de que eu tô com a Americanas, e que eu tô com vocês, e com todo o time da Americanas, pra gente poder juntos continuar buscando, reconstruir tudo isso, passar por esse momento. A Americanas quebrou diversos paradigmas dentro do mercado, transformou diversas vidas. A gente tem exemplos dentro de diversos vídeos que já foram gravados. Então se você, em algum momento, teve a sua vida transformada, ou se hoje você tem o seu negócio transformado pela Americanas, eu tenho dois pedidos pra te fazer. O primeiro é, não fala asneira na internet, e sim coloque menções de apoio. Ou se não tiver tão confiante, fica quieto. Guarda pra você, só fale se você tiver propriedade sobre o assunto. Segundo, vamos ouvir o time da Americanas e o que eles têm pra falar. A gente já sabe que, infelizmente, grande parte da mídia, e não vou colocar todas elas aqui dentro, são como urubus, que querem realmente aproveitar disso pra dar nome. Porque afinal, a Americanas é um gigante. Só que é um gigante que tem mais de 100 mil vidas que dependem deles. Tem mais de 160 mil vendedores anunciados no último trimestre que vendem dentro dessa plataforma. E conosco, vendedores, sempre foi justo, íntegro, correto, em todo esse cenário. Então, eu vou marcar esse vídeo como hashtag Americanas, e se você não quiser fazer um vídeo tão longo, se você quiser postar uma foto, se você quiser postar uma frase, coloca também um hashtag Americanas. Pra que no meio, de tantas coisas que a gente tá vendo sair na mídia, a gente também tenha e mostre o nosso lado de apoio, como serve. E aqui eu tô falando como um vendedor. Ali dentro. Hoje sou sim embaixador da Americanas, talvez um dos parceiros mais antigos da Americanas como geração de conteúdo. Tenho um carinho imenso por todo mundo que tá lá. E já falei que vocês podem contar comigo sempre. Não só como gerador de conteúdo, mas também como um vendedor. Então, se você também, se a Americanas também pode contar com você, hashtag Americanas, conte comigo. É o que a gente vai usar, tanto nesse vídeo, quanto em outras coisas que a gente vai postar. E vamos junto acelerar. Afinal, a única certeza que a gente tem é a morte. E ela vai chegar pra todo mundo. Então eu acredito na competência do time da Americanas. E que sim, juntos, a gente pode transformar e salvar esse negócio. Valeu. E até mais.